Fala pessoal, beleza? Mais um gameplay aqui no canal trazendo aqui novamente para vocês o Cyberpunk 2077 aqui, dando continuidade hoje ao jogo, no vídeo passado a gente fez as missões de contato lá do Sebastian Barra, né? Pegou aquela pistola lá, e nesse vídeo aqui ó, vamos fazer essa missão que tá aqui pra mim, o Homem Primata, vamos ver o que que é isso, se for rapidinho né faz outro, mas vamos focar nessa daí, então galera logo no início do vídeo já deixa seu like pra fortalecer o canal, beleza? Se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, e ativa o sininho de notificação que você não perder nada e nenhum conteúdo, beleza? Então vamos lá, vamos ver o que que a gente consegue fazer aqui hoje Se tá com saudade do colinho dos corpos? Da emoção das disputas eternas pelo poder? Que? Tem umas contas pra acertar, só isso Ahá, eu sabia, eu sabia, eu sabia O rato ainda tá na corrida Tu não tem mais o que fazer não? Passar um óleo nas tuas peças, ou afinar tua guitarra, se pá? Ah, entendi Tá bom, eu vou, eu já volto Aqui, ah tá, aqui é que nosso amigo lá ligou pra nós, falou que tinha um negócio aqui Nada Que me... E aí, véi, como o tempo voa Morte fingida não é mais o que costumava ser Nem me fala A Abernathy tá limpando a agência Eu sou um exemplo Levaram a minha casa Contas Implantes Mas eu não terminei Eu vou provar que ela tá errada sobre mim Fazer ela engolir umas verdades Ah, então vai fazer isso me fodendo Vai dar minha cabeça servida pra ela Acha mesmo que a Abernathy vai te aceitar de volta, de braços abertos? Com esse prêmio, sim Agora, bora, mãos na cabeça, anda logo Devia ter olhado na minha agenda Tenho planos pra hoje de noite Uhum, tipo o quê? Tu já vais saber Morreu, cara Tá vendo? Ah, o caso é que tem que me dar Para falar com ele ou não? Ah, rapidinho o cara ia entregar Nós Pra tentar voltar Olha o topar Não, esse merecia morrer mesmo Esse merecia morrer mesmo Ó É o seguinte O final é só fazer Esse aqui Vamos tentar Vou pegar aquele lá Chegando lá Eu volto aqui com vocês Rapidinho Ok Ok Vai em cima Já tava achando que não ia aparecer Eu não devia Eu não devia Pra falar real Por que não? Prefiro trabalhar com canais Cliente que evita canal Normalmente não é coisa boa Só tô pensando na minha privacidade Todo mundo quer privacidade Pode até ser Mas não tanto quanto eu Eita porra É você? Quem? Eu mesma Liz e o Weasley Senta, por favor Vamos conversar Tá Qual é a parada? Acho que dá pra adivinhar Eu tô com problema Ah De que tipo? Aham Foi um ano complicado Bloqueio criativo Eu não sei nem dizer Quando foi a última vez Que eu fiz alguma coisa decente Pra piorar Pronei Não é a pior coisa do mundo Pra mim, é Eu tenho uma coisa pra dizer É uma distração Eu preciso me concentrar Na minha arte Então A gente tá falando De um cara De uma mina Merda Essas mãos Às vezes eu só esbarro Num troço E já sai fagulha Pra todo lado Que saco Ah Enfim Um cara O nome dele é Leah Leah Norton Estamos junto Há alguns meses Mas eu tô achando Que ele tá me traindo Tá Por que tu tá suspeitando dele? Aff É tão clichê Que eu tô até com vergonha Fala baixinho Num telefone no banheiro Uns recibos estranhos Reuniões secretas No meio da noite Desconfia de alguma coisa Desconfia de alguma coisa Específica? Memória Esse Esse é um assunto Complicado Por que? A gente ainda não tem Essa intimidade toda Vê? Tu chegou a falar com ele? Jogando a cara dele? Você é uma graça Pensa só A gente nunca tá sozinho Nunca mesmo Tem sempre assistente Representante Maquiador Se eu parar de sorrir Pra ele Por um segundinho Vai aparecer Em todos os grita-anúncios Da cidade Saquei Não Você não sacou Não até sentir na pele Milhões de olhos Em cima de você O tempo inteiro É uma benção E uma maldição Leon Norton Não Não conheço Me fala, Dele Quarentão Sensível Nunca quis nada Da vida Sabe como é, né? Acho que sim Como vocês se conheceram Então Ele é meu empresário Eu sei o que tá parecendo Não era a minha intenção Ele nem faz o meu tipo Mas Mas? Nosso corpo pode ser de cromo Mas o coração Você sabe como é que é, né? Cego, burro e teimoso E qual é o meu papel aqui? O que é que tu quer? Provas Aí eu vou terminar tudo De verdade O Leon vai pra Wright o tempo todo Eu acho que ele encontra alguém lá E eu quero saber quem é Você descobre pra mim? Conta comigo Arrasou Lembra que eu quero detalhes Detalhes concretos Gravações ou fotos Se der Claro Pode deixar Lindo Pode ir Bora lá Bora lá Bora lá E eu sei mais que eu cheguei Bora lá Todos Todos estão arrebentados Todos estão arrebentados Cadê? Ah Tem um lá na Riot Beleza Beleza É Tem que ser A noite, né? Então Passar tempo Só que porque ainda não Passar tempo Passar tempo Oito em ano Nove horas Acho que a noite Onde tu pensa que vai? A boate tá fechada Ué Tô procurando um cara O nome dele é Leon Norton Tu sabe onde ele tá? Mete o pé, mercenário Não vou falar nada Pensa direitinho Ou vai se arrepender Mais uma palavra E eu vou te dar tanta porrada Que o traumatismo Vai saber se é cu ou cotovelo Dá o delta Porra Não vou falar nada Tome, caralho É, fuleu Que cidade do cara Tome, caralho 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 E aí E aí E aí E aí, linda? Champanhe para a sala VIP agora. Tá, só fechar uma conta aqui, eu já vou. A música ambiente é maneira. Sério? Eu nunca ia saber. Eu não ouço mais as músicas e os sons do ambiente desde que eu comecei aqui, senão eu já tava, era surdo. Noite cheia? Cheia mesmo. É, se veio chorar, tuas pitangas, a hora não é boa, não. O que que tu tem aqui? Bebida. Tá, vamos pegar um café aqui, ó. Tô procurando o Leon. Leon Norton. Ah, esse cara, eu não aguento esse babaca. Mão de vaca? Aham, é um otário. E a mina que tá com ele, porra, é pior. Mina, é? Interessante. Enfim, cadê ele? Você sabe que eu não posso falar. Olha, eu pago. Pra compensar as gorjetas de merda. Na sala VIP, com uma baguete nova. Pediu champanhe, então tá rolando alguma coisa. Mas, ó. Tu não ouviu isso de mim, não, beleza? Que é nóis. O que é inicial de funcionária? Ah, tá aqui, André Cesta, aí, ó. E aí, o que é que tem a palavra de família? Tchau, tchau. Não, tem nada, tem nada Tá vendo aquela foto no fim Cadê? Bastidores Vamos ver Tá, vamos ver o que tem aqui Opa Champanhe? Que surpresa Porque a Lizzy Desde a conversa dela, ela Tá meio estranha Infelizmente não é possível Não dá acreditar em gramas Salves no programa Salve Sua Alma Mas qual seria o tamanho dessas edições? Bem grande Às vezes... Às vezes eu nem reconheço ela Outras vezes... Bom... Ah, esquece... A nossa parceria Caralho, tu ouviu o que eu acabei de ouvir, né Relic Querem fazer com ela o que fizeram comigo Mais ou menos Eles acabaram contigo No caso dela, só querem um backup Um backup Vê, a gente tá falando de uma pessoa Não de fotos das férias O cara nem perguntou Só tá fazendo pelas costas dela Ele não tem o direito de fazer isso Na boa, ninguém tem Principalmente sem ela saber Como eu vou falar isso pra ela? Tu não precisa Tem câmera E onde tem câmera? Tem gravação Opa, volta Vou roubar os dados Fechou Agora não desliga Leva pra Lys Correta Alô? Vê? E aí? Consegui umas coisas sobre o Leon E aí? Eu tava certa? Não Pior, Liz Muito, muito pior Ué, como assim? Olha, eu não sei dos detalhes, mas... O Leon Ele quer um engrama seu Quer te copiar O quê? Mas... Por quê? Ele disse Que tá com medo Por você E de você Não Não Não, não acredito Tá me ouvindo? Em nenhuma palavra Você tá mentindo Tô com os dados pra provar Toma Pra tu mesma ver Não 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 Caralho Rápido assim Então Vamos fazer essa queixinha O jogo O jogo O jogo Acho que não falta muito pra terminar Mas já tá pensando Pra... Na... 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 Já... 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 Tá... Só pra saber Tu só vai falar com a Rogue Sobre o Smasher, né? Depois vai me devolver o controle E voltar pro banco do passageiro Esse é o plano Não se preocupe Eu vou com calma Você vai até curtir Na verdade Já tô me arrependendo Tá... Tô pronto Tava na hora, porra Hum... Tá um pouco... Diferente Deu um jeito no meu cabelo Como é bom voltar aqui Ué, tu tinha saído? Vai, bebeu o quê? Ué, tu há... Ué, tu há na hora E aí... Ué, tu há... Ué, tu há na hora É Aquece tu há na hora Ué, tu há na hora É Eu vou te ver TNU A CIDADE NO BRASIL 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 Soube que ele trabalha pro Smasher Mas tu não ouviu isso de mim Aí, quem é tu mesmo? É, dá pra dizer que a gente tem coisa em comum Ruby Collins Grayson chupou meu pau por tavela depois que comi ela E aí E aí, desconectou o controle A CIDADE NO BRASIL Crebo Aí, você é cachaça? Simón 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 Você venceu Esquerda ou direita? Acho que arranjei a coisa melhor E aí Ruby é você? O que foi? Já ouviu falar de mim? Vamos lá fora Te conto o que ouvi E você me mostra se eu tinha razão Só preciso resolver um nervo assim primeiro Aí, tira as patas da Ruby, porra Ela não vai contigo pra lugar nenhum Ela tá no horário dela, valeu? É, que saudade é isso? Te esperando do lado de fora Tá me esperando? Vamos lá pra minha casa Pra onde? Rua, Martin Mas pelo caminho mais demorado Fica uma graça em você Tem pouco? Ah Ah Música Ah Entendi E aí Eu vou morrer Eu vou morrer Tem pouco Ah Eu vou morrer Eu vou morrer Caralho, a gente podia ter morrido. Ruby. Eu vou chamar... Vou chamar... Ruby, se concentra. Preciso falar com Grayson. Olá, Night City. Vê? Tá cuspindo sangue todo dia. Dá pra gente falar de outra coisa? Tá bom. Assim que entrou aqui, sabia que tinha alguma coisa familiar em você? Blá, blá, blá. O Johnny te contou. Não parece novidade pra você? Já foi, mas não é mais. Você nem deve se lembrar. Só de uma coisa ou de outra. Não de tudo. Ainda bem. Ele me ligou cedinho. Só que no caso, eu achei que era você. Daí eu pensei... Que graça. Pena que encheu muito a cara. Quis ver com os próprios olhos, né? Curiosidade mórbida. Eu achei o Johnny Silverhand. E do Smasher? Ele falou alguma coisa? Pois é. Não sabia que ele ia voltar pra N.C. O Johnny encontrou um jeito de chegar nele. Peraí. O Grayson? Deremiah Grayson. Trabalha pro Smasher. O Johnny ficou sabendo por um stripper. Sabe-se lá como. É bonique. Só isso. Vou ver o que consigo. A gente vai pegar esse filho da puta. E tem como eu ajudar? No seu estado? Você está praticamente inútil. Te dou uma ligada quando eu descobrir. É inacreditável. Esse bosta está escondido na sua cabeça. Ai, caralho. Tu o que devia estar vomitando agora? É, pois é. A vida não é justa. Tu escolheu a hora certinha pra sair do meu corpo. Tu deve ter ficado feliz que eu saí, né? Fiquei mesmo. Tô até vomitando felicidade e arco-íris. Porra, bom dia, flor do dia. E aí, vamos nessa? É, finalizamos também. Foi rapidinho. Foi mais vídeo, né? Recebi uma transferência. Cadê? Tem que esperar a log ligar pra nós. Deixa eu ver. Mas beleza, galera. É isso aí. O vídeo vai ficando por aqui. Que porra de lugar é esse? Um lugar onde tu pode vomitar no carpete sem problema nenhum. Não tem pra onde correr. Ah! Acho que eu tenho até um apartamento aqui nessa área. Vou ligar ali, ó. Você vai me formar? Não. A gente desmola a rocha. É aqui mesmo. É aqui mesmo, aí, ó. É aqui mesmo, ó. Tá bom, vai. E aí, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Um vídeo mais rapidinho. Acabamos fazendo três missões rapidinhas. Que era mais vídeo, né? Não tinha muito o que fazer. Era muito vídeo mesmo. Só assistir. Teve uma coisa e outra que a gente conseguiu fazer. Mas, galera, deixa seu like pra fortalecer o canal. Se inscreva, caso ainda não seja inscrito. E ativa o sininho de notificação pra não perder nada e nenhuma notificação aqui do canal. Beleza, galera? Então é isso aí, galera. Valeu, falou. Fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Adiós. E aí Y